E a Polícia Rodoviária Federal deu início à operação do Dia do Trabalhador. Com o feriado da próxima terça-feira, quem pode vai aproveitar já a emenda segunda-feira e com isso o movimento aumenta nas estradas. E a Juliana Assene, pelo que eu vejo, já está assim no principal corredor da Federal aqui em Santa Catarina, BR-101, de onde ela traz as informações ao vivo. Ju, muito bom dia, boa sexta-feira pra você. E o que você pode atualizar pra gente da situação de agora, do trânsito aí onde você está, hein? Oi, Zanotto, bom dia pra você e pra todos. Primeiro, falando aí da grande Florianópolis, né? Agora há pouco a Polícia Rodoviária Federal emitiu um comunicado de que o trânsito estava bastante lento, sentido Curitiba-Paraná, da BR-101, no trecho do quilômetro 125, entre Palhoça e São José. Aqui na nossa região, no litoral norte, a gente vai mostrar exatamente como está o movimento agora. É exatamente no sentido contrário, olha só, o trânsito quase parado no sentido aí pra capital Florianópolis. Muitos carros, realmente, é um movimento um pouquinho maior, Zanotto, do que a gente está acostumado por uma sexta-feira. E são muitos carros, realmente, ônibus, caminhões, que estão seguindo nesse sentido. No outro sentido, que é de Paraná, a gente pode ver que o trânsito aqui, pelo menos, está mais tranquilo. Lembrando que aqui no litoral norte, onde nós estamos, a entrada de Itajaí, Balneário Camboriú e Itapema, são cidades muito procuradas pelos turistas. A concessionária que administra a rodovia, Zanotto, ela emitiu um alerta de que realmente o trânsito deve ficar ainda mais intenso hoje, a partir das 2 horas da tarde até as 10 horas da noite. No sábado, das 6 horas da manhã às 10 da manhã e das 4 da tarde até as 10 da noite. E na terça-feira, volta pra casa no feriado, das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite. Zanotto, a Polícia Rodoviária Federal está fazendo já um trabalho de fiscalização. Essa operação começa hoje, ela vai até terça-feira e também vai ser aí, os policiais vão ser colocados também nas ruas, aqueles que trabalham na administração. Vai ser reforçado principalmente o controle aos motoristas que dirigem depois de beber bebidas alcoólicas, também quem faz a ultrapassagem indevida, excesso de velocidade, enfim. Inclusive em algumas unidades, Zanotto, os policiais vão fazer com que os motoristas participem de uma campanha, que eles possam assistir vídeos educativos exatamente pra manter a segurança nas rodovias. Lembrando que no ano passado, olha, foram 14 mortes em estradas aqui de Santa Catarina, 5 delas em rodovias federais.